A nossa TV Canadá compareceu ao lançamento do livro de culinária para crianças Mini Chefs Book, idealizado por Isa Mello, da Etc. e tal. O livro conta com inúmeras receitas elaboradas por Chefs Mirim e expande a criatividade e sabor em duas línguas, inglês e português. O evento contou com muitos kituts. E a criançada ainda teve a oportunidade de, literalmente, pôr a mão na massa. Parabéns, Isa Mello, pela grande iniciativa! 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 Parabéns, Isa Mello, pela grande iniciativa!